Música 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 Olha com a tranta divina hoje Tudo bem com vocês? Ah, babado em confusão, né? Olha só, bala de boca E coloca! E pronto, vai gente Olha, agosto Ou melhor, julho, né? O Brasil é o meu Já agosto também Estamos todas preparadas Para Que meu cartaz Na próxima semana Nós já temos Drag Danger Vamos preparar os modelitos Meu bem, depois eu tenho um vídeo para vocês Todas querem chupar É, gente Babado em confusão É o que acontece aqui na Dungeon E todos os sábados Nós estamos aqui com vocês E aqueles boys maravilhosos Espetáculos divinos Na primeira noite A noite da tequila Meu bem, no próximo sábado Eu tenho uma tequila E caindo em linha Tá, meu bem? É Depois nós temos a noite Mende em profil Tá, meu bem? Depois Temos Homens de uniforme A noite da cueca molhada E a noite da espuma A gente Pra inferrar o mês Tá? E todas as quinta-feiras Nós temos as maravilhosas Se o pé